O Plano Safra lançado em Brasília na quarta-feira garantiu R$ 476 bilhões para a Safra 2024-2025, R$ 400 bilhões para a agricultura empresarial e R$ 76 para a familiar. Para a OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná, em que pese não contemplar o total solicitado pelo setor produtivo brasileiro, os recursos devem atender à demanda. Os juros, sempre um item importante dentro do Plano Safra, agradaram para a agricultura familiar, segundo o analista de desenvolvimento técnico do sistema OCEPAR, Salatiel Turra. As taxas de juros, quando correlacionado para a agricultura familiar, elas atenderam às expectativas esperadas pelos setores aqui do Paraná, principalmente pela OCEPAR. Muitos dos nossos produtores cooperados são agricultores familiares e eles tiveram em média em torno de um ponto percentual de redução da taxa de juros, o que isso é bom. A maioria era 4% ao ano, a taxa de juros, e chegou a 3% ao ano, inclusive em algumas áreas como mais alimento, para compra de automóveis, saiu de 5% e caiu para 2,5%. Então, isso é uma coisa boa. O total do recurso destinado para a agricultura familiar, ela chegou a aumentar em 6% quando comparado com a safra passada. Então, nós saímos aí de 71 bilhões de reais para 76 bilhões de reais. O nosso pleito inicial era de 90 bilhões. Entretanto, o que foi divulgado, segundo o que a gente conversou principalmente com os nossos parceiros, é de que vai atender às expectativas, ou tende-se a atender às expectativas da agricultura familiar. A preocupação da OCEPAR é com os juros do Plano Safra para a agricultura empresarial. Nós também solicitamos uma redução da taxa de juros, muito em vista que, quando foi divulgado o Plano Safra, o ano passado, nós estávamos com a taxa Selic de 13,75 ao ano. E, esse ano, a taxa Selic já diminuiu para 10,75, ou seja, 3 pontos percentuais reduziu a taxa de juros. Considerando essa redução da taxa Selic, que regula a inflação do nosso país, nós também pleiteamos, na nossa proposta, uma redução de 3 pontos percentuais nas taxas de juros praticadas pelas linhas de financiamento do Plano Safra. Porém, como eu destaquei, o ponto de atenção é o seguinte, nós não fomos atendidos nesse pleito. Diferente da agricultura familiar, que conseguiu a redução de 1 ponto percentual, a agricultura empresarial permaneceu as mesmas taxas de juros para todas as linhas, com exceção de Modern Frota, que é uma linha de financiamento para revitalizar a frota das cooperativas, enfim, dos grandes e médios produtores.